Somos verdes desde que nascemos, verdes na essência. Somos o banco que levanta a bandeira da sustentabilidade com orgulho, transformando o cuidado ao meio ambiente em um futuro melhor para todos. Somos o banco que orienta suas ações para que cada cidadão tenha respeitado seus direitos, da alimentação à saúde. Somos o Banco Verde que planta a conscientização por onde passa e em cada parceiro que apoia. Somos o BRDE, o banco que gera desenvolvimento social e econômico para a região sul. BRDE, o Banco Verde, o banco da sustentabilidade.